Música Geraldo chora muito ao saber de segredo de resenha de meses após morte na segunda parte do especial Família Record, que foi ao ar nesta quinta, 21, o elenco da emissora paulista foi as lágrimas durante uma homenagem emocionante ao apresentador Marcelo Rezende, que morreu em setembro de 2017 em decorrência de um câncer no pâncreas. Geraldo Luiz, pupilo e melhor amigo de Rezende, foi quem mais falou durante um momento especial. O apresentador revelou uma última mensagem mandada por Rezende antes de morrer. A única coisa que eu quero desejar para vocês, é que tenham saúde. É que a última mensagem que eu recebi desse cara, que vocês tanto amavam, é que ele estava conseguindo escovar os dentes e tomar banho sozinho. Eu espero que vocês consigam escovar os dentes e tomar banho sozinhos, afirmou Geraldo.